Vamos iniciar pela bainha. Um luxo, né? É isso aí. Olha do que eu estou falando. Olha do que eu estou falando. Meus amigos, são mais de 8 milímetros de espessura essa peça simplesmente fantástica da Cutelaria d'Ávila. Olha esse cabo que pega essa madeira nobre em buia. Que espetacular. Acabamento bruto com o fio todo fosfatizado para proteger contra a oxidação. Essa máquina de corte que é extremamente afiada. O fio é navalha. Cara, d'Ávila dispensa comentários. É um monstro. Quebra tudo e mantém o fio. Simplesmente não pode faltar na tua área da sua churrasqueira. 8 milímetros. Parruda. Ignorante. Olha o detalhe. Peça full tang. Que monstro. Que monstro. Na verdade, dá vontade de ficar com todas, viu? Meu Deus do céu. Que obra de arte. O fio disso aqui, cara, é uma coisa assustadora, meus amigos. Top, top demais. Picanheira em 8 polegadas. Parruda. Ignorante. Na verdade, 9 polegadas. Extremamente afiada. Top, top demais. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Obrigado.